Canal Resenha de Cego Cantor Roberto Dida Sucesso Você vai se divertir Eu agora vou mostrar Sei que você vai seguir Com Resenha de Cego Você vai se divertir Meu amigo Israel Tem história pra dizer Canal Resenha de Cego Você pode se inscrever Eu agora vou mostrar Sei que você vai seguir Com Resenha de Cego Você vai se divertir Eu agora vou mostrar Sei que você vai seguir Com Resenha de Cego Você vai se divertir Esse canal é muito top Não paro de assistir Canal Resenha de Cego Vai fazer você sorrir Eu agora vou mostrar Sei que você vai seguir Com Resenha de Cego Você vai se divertir Você vai se divertir Eu agora vou mostrar Sei que você vai seguir Com Resenha de Cego Você vai se divertir Aê galera Muito obrigado A música ficou muito legal Gostei mesmo Obrigado Ao autor da música Roberto Dida Que fez essa canção especial Pra nós Valeu mesmo Deixa o seu like Galera Compartilhe o vídeo Deus abençoe Canal Resenha de Cego Vai fazer você sorrir E aí